Seja bem-vindo a mais uma aula. Está preparado para ver tudo o que tem pela frente nos próximos módulos? A gente vai te mostrar tudo o que você precisa para seguir como afiliado. Mostrar todo o material, todo o conteúdo, todas as estratégias que vai fazer de você um super afiliado e ter excelentes resultados. Não perca tempo. Corre para assistir o próximo módulo, pega todo o conteúdo, começa a aplicar, porque eu tenho certeza que você vai se tornar um excelente afiliado. E não esquece, o que você precisar, eu e todo o time de gerência estaremos 100% disponíveis para você. Um beijo e até mais!